Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal E hoje pra falar sobre Cyberpunk 2077 Então eu já sei que é vídeo que o pessoal vai dar dislike mais do que o normal O pessoal vai aqui vir nos comentários me xingar por estar falando sobre o game, né? Tá acontecendo bastante isso com Cyberpunk aqui no YouTube Eu vejo até mesmo pelos últimos vídeos, enfim O pessoal não quer mesmo ouvir sobre Cyberpunk Mas vocês sabem que eu vou trazer pra vocês, pessoal, aqui as últimas informações Vou comentar tudo sobre o jogo ainda, né? Até que o jogo esteja 100% corrigido Então hoje temos aqui algumas informações importantes, né? Novas declarações da CD que foram feitas no dia de hoje mesmo Sobre o futuro de Cyberpunk, enfim Então temos aqui algumas situações que eu quero compartilhar com vocês E só lembrando, pessoal, que eu lancei aqui no YouTube meu novo canal O link tá aqui na descrição pra quem quiser acompanhar por lá Tem um vídeo novo, hein? Falando sobre animes, mangás, reviews de action figures Pra quem quiser acompanhar, pessoal, o link tá aqui na descrição Bom, pessoas, então vamos aqui começar o nosso vídeo com o tema mais importante, creio eu Que seja a nova atualização de Cyberpunk Que tá pra chegar, ok? Essa atualização, pessoal, deve chegar no comecinho de junho Segundo alguns rumores, ela vai chegar no dia 11 de junho Já falei pra vocês aqui no canal sobre isso E o grande ponto que leva a gente a crer a isso São aqueles vazamentos que tiveram na Epic Games Onde foram encontrados ali, né? Alguns arquivos do jogo, de DLC e tudo mais Até a nova DLC Possivelmente vai chegar com essa próxima atualização E também outro ponto, pessoal, que vem movimentando aí bastante a comunidade É que a CD tá postando muito nas redes sociais, tá? A CD voltou a ficar ativa nas redes sociais com Cyberpunk Que era uma coisa que eles não faziam desde dezembro Eles tinham sumido, né? Postando bem pouquinho ali Só quando saía alguma coisa específica ou algum patch E agora não, eles tão voltando, publicando dados do jogo, né? Dados ali das missões De quantas pessoas chegaram no nível máximo Quantas pessoas que, enfim, fizeram coisas dentro do jogo Então, isso, claro, traz uma segurança pra empresa Imagino eu De voltar a postar Porque esse patch deve tá pra ser lançado, tá bom? Então, tudo, pessoal Vai conspirando aí Pra, de fato, o próximo patch 1.3 Chegando no comecinho de junho É pelo menos o que a gente espera E também é o que estão aí, né? Alinhando com os rumores e com os últimos vazamentos Então, quando tiver a confirmação e ele for lançado Com certeza eu vou trazer pra vocês aqui no canal Podem ficar tranquilos Bom, pessoal Falei pra vocês que nós tivemos Novas declarações da CD Pois é O que que aconteceu? A CD hoje, por meio do Adam Kicinski Ali, que é um dos CEOs da empresa Ele deu uma nova declaração para os investidores A respeito de todos os problemas Que a CD vem enfrentando com a Sony A gente sabe que o jogo tá banido aí Da Playstation Store já há muito tempo E ele diz aqui o seguinte, ó Infelizmente, não tenho novas informações Sobre esse assunto Ainda estamos promovendo discussões a cada patch lançado Que mostre uma evolução visível no jogo Mas a decisão é única e exclusiva da Sony Por isso, estamos aguardando uma decisão De trazer o jogo de volta Mas, até então, eu não tenho muito a dizer Bom, pessoal Pra quem acompanha aqui o canal Eu havia falado pra vocês já Que estavam, né Rolando esses rumores Já há um tempinho Que a Sony não ia mesmo ali Querer trazer de volta o Cyberpunk Até que a CD lance A versão da nova geração E, aparentemente É o que vai acontecer, tá? Se você tá esperando aí Pra pegar o Cyberpunk Mídia digital Enfim Seja no PS5 E no PS4 Você não vai conseguir O caminho seria você comprar Uma mídia física Que hoje, inclusive É o que eu recomendo Tem várias e várias lojas Vendendo Cyberpunk Por R$40 R$50 Em promoções diversas Né? Óbvio ali Por conta da mídia física Que acabou encalhando Isso é um fato Né? Porque a gente sabe que Hoje em dia Muitas pessoas Tão optando pela mídia digital E o jogo Você olha ali Com várias reviews negativas Nos consoles E tudo mais E o pessoal acabou não comprando Então tá encalhado Então se você quer comprar E você só tem ali Meio digital Eu recomendo que você espere Pra comprar a mídia física Tá? Porque até mesmo Você não vai conseguir Comprar a mídia digital Agora Então o jogo não tá Na Playstation Store Né? Então pessoal É realmente o que a gente Já havia especulado Não teremos Cyberpunk 2077 Tão cedo Na Playstation Store Tá bom? Então se você Joga só no Playstation 5 Digital Infelizmente aí vai ficar Bem complicado A não ser que você Consiga uma conta Que tem um jogo Você infelizmente Não vai conseguir Comprar o jogo Ali na loja Da Playstation Bom pessoal Outro ponto importante É que rolou Recentemente Uma matéria na IGN Na IGN americana Sobre a comunidade Dos modders Que estão Refazendo Cyberpunk 2077 Pois é galera A gente sabe que modders Né? Eles conseguem Trabalhar Dentro do jogo E eles deram Né? Pegaram ali vários modders Que estão criando Mods diferentes Que estão De fato Trazendo muito conteúdo Que havia sido excluído Do jogo E eles fizeram Essa matéria Então esses modders Eles se reuniram E eles acabaram Encontrando Muitos conteúdos Cortados Dentro do código Fonte do jogo E eles estão Trabalhando Para resgatar E ir lançando Isso aos pouquinhos Dentro do game Então pessoal A gente tem aqui O Wolf Guardian Acho que é assim Que se pronuncia O nome desse modder Que ele diz aqui O seguinte ó Com o tempo Teremos que ver Se a CD Projekt Red Vai dar um passo A frente Mas agora Acredito que cabe A nós Reconstruir a reputação De Cyberpunk 2077 Porque a CD Está deixando Este jogo Desaparecer Na obscuridade Quanto mais Eles esperam Para entregar As correções Cruciais E devolver O conteúdo Que foi cortado Bom pessoal Então essas aqui São as palavras De um dos modders Que está trazendo Esses conteúdos Ele já trouxe As roupas originais Do V Que foram mostrados Naquele trailer Da E3 de 2018 Você pode baixar Esse mod Com esse conjunto De roupas E tudo mais E também Ele está fazendo O aprimoramento Da inteligência Artificial De inimigos Que usariam mais Habilidades Netrunners Esse foi o conteúdo Cortado Dentro do jogo Esse mod Está disponível O pessoal Onde os inimigos Usariam mais Essas habilidades Ele fala aqui Deu mais uma declaração Dizendo o seguinte Eu sabia que haveria Muito conteúdo cortado Que inevitavelmente Teria que ser restaurado Com os mods Apesar disso Eu estava satisfeito Com o jogo Mas é claro É difícil voltar E olhar para as primeiras filmagens E perceber O que o jogo Poderia ter sido E além disso Pessoal Temos mais habilidades De Netrunners Que foram encontradas No código fonte do jogo Que também Não estão na versão Final do game Então esses modders Pessoal Ele comenta Que a comunidade Eles estão bem unidos Para trazer Tudo que havia Dentro desse código fonte Do que está pronto Mas não foi lançado Eles querem trazer Para Cyberpunk 2077 Para quem acompanha mods Para quem já está Acostumado a usar Você consegue Realmente mudar Muito o jogo O jogo fica bem diferente Porque tem vários Conteúdos hoje Eu não sei se vocês Estão jogando no PC Se vocês já pararam Que estão mudando Muito Cyberpunk 2077 E é óbvio Né pessoal Mods infelizmente Hoje em dia Hoje em dia É uma coisa Acessível somente No PC A gente sabe Que tem jogos Nos consoles Que aceitam mods Né A própria versão nova De The Witcher 3 Parece que vai aceitar mods Né De fato Se está em negociação Para trazer os mods Ali também Para os consoles Mas Cyberpunk Por enquanto Infelizmente É somente no PC Então para quem joga No PC Pessoal Recomendo muito Que vocês entrem No Nexus Mod Que é um site Muito famoso Que tem vários mods E procurem por lá Esses mods Porque de fato A comunidade de modders Estão lançando Vários e vários Esse mod Por exemplo Que eu falei para vocês Aqui Tanto da inteligência Artificial Como da roupa do V Eles já estão sendo Baixados aos montes Porque o pessoal Está pegando Esse conteúdo E óbvio Né pessoal Isso aqui mostra O quanto Que Cyberpunk 2077 Poderia ter sido Aquilo que eles apresentaram Né Porque muitos conteúdos Foram cortados Do código fonte Foram cortados A versão final E isso Óbvio A gente já viu Por A mais B Que deve-se sim Culpar os CEOs Culpar ali Os investidores Né Da City Project Porque eles Acabaram acelerando O lançamento do jogo E Cyberpunk 2077 Saiu Desse jeito aí Né Que a gente viu Nos consoles Principalmente Um Saiu num formato Deplorável Acho que é uma definição Muito boa Por mais que hoje em dia Tenha melhorado bastante Com as atualizações O estado inicial Era deplorável Sério Foi uma coisa Que quando eu joguei No PS4 base Assim pessoal Me assustou muito Tá Mas Como eu falei Hoje em dia Com os novos pets Tá melhor Mas ainda Não está dentro Do que a gente considera O ideal Enfim Agora esperar as próximas Atualizações Ao que tudo indica Comecinho de junho Pessoal Teremos sim O novo pet Quando ele for anunciado Quando eles trouxerem As informações Com o que vai ser alterado Eu vou trazer um vídeo Pra vocês Aqui no canal Vou trazer um vídeo Jogando Testando Vamos aqui conferir Juntos né Como é que vai ficar Esse novo pet De Cyberpunk 2077 Dentre as outras informações Que eu citei pra vocês Aqui Belezinha Bom pessoal Então é isso Espero muito que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Um forte abraço Pra todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E se já E se já Tchau Tchau Tchau